Você não é de São Paulo, você é do Rio de Janeiro, não é? Sou do Rio. Então muda pro Rio de Janeiro aqui. Olha! Isso, pra você se sentir em casa, alegre. Meu gato, tamo no Rio. As pessoas te cobram muito, você agora que ficou famosa, estrela, uma loucura. Todo mundo tá o tempo todo, a Anitta engordou, a Anitta emagreceu, a Anitta pegou não sei o que. Isso não te deixa louca? Você não fica com ódio de ser famosa nesse nível? Ah, depois de uns anos eu acostumei, né? No início eu ficava louca, assim, tipo, quando saiu uma mentira minha nas coisas, eu ficava querendo provar pra meio mundo, eu chorava, minha mãe falava, você vai morrer! E aí depois... Tipo o quê? Que mentira? Ah, várias, gente. Muita coisa. E aí, sobre o meu jeito, sobre coisas que eu não fiz, eu ficava enlouquecida. E aí, depois de 700 mil, eu aprendi que não ia adiantar fazer nada, né? E se eu ficasse desmentindo a cada uma, eu ia virar uma chata. Mas você responde, hater, você responde, eu vejo, você já viu videozinho seu, você... Ah, brincando. Mas não de verdade. Ah, não, né? Se eu for entrar naquela energia, daquela... Você imagina bem, vamos lá, traçar o perfil de uma pessoa que está... Se você pudesse traçar o perfil de uma pessoa que está na internet agora, catando gente pra falar mal. Como é que é essa pessoa? Como é essa pessoa? Não vale a pena a gente perder tempo com essa pessoa, né? É, porque as pessoas comentam, elas às vezes são mais novas também. Você já experimentou entrar no perfil dessa pessoa? De alguém que fala mais asneira, assim? Mas você já fez isso, pelo visto, né? De entrar no perfil? É. Claro que já. Ah, você fuça, você vai lá... Não, fuçava. Até que eu vi e falei, gente, não vou perder meu tempo por isso, não. Tanta coisa boa pra fazer. Qual foi a última coisa que mais te incomodou, que mais falaram ultimamente de você? Que falaram, ai, que saco, inferno. Não foi a Olimpíada, não? Ah, não. Falaram coisa boa. Não, sim. Não, mas do playback, por exemplo, encheram o teu saco, né? Encheram? Eu não li, porque eu tava ocupada comemorando, mas... Sei. Com o William Wack, não, né? Não, eu tava comemorando em casa, fiz uma festa, deu gente na minha casa que eu não sabia nem quem era, assim. Eu cruzava com o povo, não sabia nem quem era. O pessoal falava, obrigada, Anitta, me recebendo na sua casa. Eu falava, tudo bem. Mas todo mundo fez playback, né? Todo mundo fez. A grande maioria. Você canta fazendo playback alguma vez no seu show? Não, no meu show, não. Você tá fazendo playback falando comigo agora? Eu não estou fazendo playback. Anitta, por que isso? Você pode falar comigo normal, você quer... Por quê? Por que essas acusações? Eu não tô fazendo playback. Uma entrevista. Olha só, na Olimpíada você cantou com playback, porque todo mundo cantou, mas você podia cantar a música da Olimpíada aqui pra gente sem playback. Você topa? Posso, topa. Tá no meu tom que a gente fez lá? Eu faço a menor ideia, faz a notícia que sabe. Olha, ele tá imitando o Caetano. É um pouquinho de Brasil. Esse Brasil que canta e é feliz. 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 É também um pouco de uma raça. Que não tem medo de fumar, sairá. E não se entrega a mão. Olha só o remelho que ela sabe dar. Olha só o remelho que ela sabe dar. Olha só o remelho que ela sabe dar. Morena boa. E me faz penar. Bota sandalha de prato e vem pro samba-samba. Anitta! Gostou do vídeo? Então compartilha ele aí. Passa pra frente, porque tem muito mais aqui no canal do Pochá. Tem bastidores, tem os dias da gravação, tem esquete, tem de tudo. Fica ligado.